Olha, foi enterrado ontem o corpo de Dona Carmen, mãe do cantor Leonardo. Ela foi a fundadora da Casa de Apoio São Luís. Dona Carmen morreu em casa aos 87 anos, vítima de um infarto. Olha aqui. Leonardo foi amparado pela esposa, irmãos, filhos e amigos que compareceram ao cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia. Era a despedida de Carmen Divina Costa, a Dona Carmen, uma senhora de 87 anos que foi alegria na vida de muita gente. Ela deixou bons exemplos, né? Tanto é que a gente hoje, a gente está sepultando a minha mãe, mas sabendo do grande legado que ela deixou. O legado de bondade, de ser humano, de gente simples, de gente humilde, né? Se tivesse mais umas 10 Carmen dessas no mundo, eu acho que muita coisa se resolveria. Além de Leandro e Leonardo, Carmen teve outros seis filhos, entre eles Carlos, que lembrou da força da mãe. Minha mãe viveu para fazer o bem para os outros. E 87 anos, acho que Deus foi muito bom, muito generoso, por deixar ela tanto tempo com a gente. Eu tenho certeza que ela está em um lugar bem melhor que a gente. Dois dos quatro filhos de Leandro, que faleceu em 98 com raro câncer no pulmão, falaram sobre reviver a dor da perda. Nós estamos bastante chocados com a perda, mas ao mesmo tempo aliviados, porque em nenhum momento da vida dela, principalmente agora, ela não sofreu. Então, assim, ela não aconteceu no hospital, não aconteceu em cima de uma cama no hospital. Então, assim, para a gente, a gente fica mais feliz que tenha acontecido dessa forma. Por mais que a pessoa está de idade, mas a gente sempre tem aquela esperança, a gente nunca acredita que vai acontecer, que vai chegar esse dia. Mas minha avózinha fez a passagem dela, eu acho que cumpriu a missão dela, deixou um legado lindo, muito importante, de ajuda de muitas pessoas. Então, vai ficar eternizado o legado dela e isso que importa. Carmen teve um infarto fulminante. Faleceu às seis e meia da noite deste sábado na casa dela, no setor oeste. Foi Poliana, esposa de Leonardo, que relatou a situação nas redes sociais. Depois de 45 minutos, tentando reanimá-la, infelizmente, com muita dor no meu peito, minha sogra veio a falecer. O motorista de Carmen, primo de Leonardo, contou que ela reclamou de mal-estar nos últimos dias, mas que chegou a fazer exames que não apresentaram alterações. Aí fez novamente, aí acho que deu uma infecção no sangue, comentei anemia, né? Aí ontem, às cinco e meia, ela foi tomar um banho e começou a sentir mal. Aí deu vômito, aí começou a doer o peito, falta de ar, e levou ela para a cama e viu que estava agravando. Aí ligou para o Sambu, aí chegou lá, tentou reanimá-la por meia hora, mais ou menos, não teve jeito. E Denilson desfrutou da companhia de Carmen pela última vez, dois dias antes da morte dela. Estava alegre, brincando, trouxe uma pamonha, que ela gosta de pamonha, né? Ela falou, sabe o que eu posso comer? Eu falei, pode, deve, só uma. Porque eu trouxe umas dez, eu falei, comeu só uma. E ela comeu só uma mesmo? Só uma, porque eu brincava demais com ela, porque para mim, 21 anos juntos, né? Se tornou, para mim, a segunda mãe, na verdade. Me ajudou muito, eu fiz o que pude por ela também, de coração. Além dos familiares, outros cantores e personalidades no mundo da música estiveram no velório. João Reis, pai de Cristiano Araújo, e de Paulo e Paulino. Os cantores consideram Carmen uma mãezona dos sertanejos. Se tornou a mãe de todos os demais artistas que, quando os meninos estouraram, vieram procurar as raízes da família, e eu encontrava não só a dona Carmen, que é a maravilhosa, sua velhina, o paizão e a mãezona de todos nós artistas. Vai fazer muita falta fisicamente, mas eu tenho certeza que espiritualmente ela vai estar sempre acompanhando o trabalho dos filhos que estão ficando aqui, esse legado maravilhoso que a dona Carmen está deixando para todos nós. Sob aplausos, Carmen foi sepultada no mesmo jazigo, onde estão enterrados o filho, Leandro, e o marido, Avelino. O maior legado de Carmen em todos os relatos é a solidariedade. Esse amor ao próximo foi concretizado em 1999, quando, por influência do filho, Leandro, ela abriu as portas da Casa de Apoio São Luís. A unidade começou a funcionar em Goiânia, depois passou para a Aparecida de Goiânia. De lá para cá, muitas vidas foram transformadas. A casa atende, por ano, mais de 700 pessoas. A Casa de Apoio São Luís oferece de graça estadia, alimentação e transporte para pessoas com câncer. Dona Carmen até montou o museu do filho Leandro em um dos cômodos. Um lugar para acolher, igual casa de vó mesmo. Dona Carmen foi uma representante de Deus aqui na Terra. Ela seguiu os ensinamentos deixados por Jesus, através do seu amor, carinho e respeito e dedicação ao próximo. Ela tinha um coração muito grande e uma alma linda. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, acompanhou a cerimônia de despedida e reforçou a importância do trabalho social que Carmen desempenhava. Dona Carmen, imagina bem se todas as pessoas tivessem esse nível de sensibilidade de fazer o que ela fez para as pessoas mais carentes, necessitadas, dando apoio aos doentes, tendo ali uma casa de apoio que dava dignidade para as pessoas, esperança. É aquela capacidade que ela tinha de aglutinar tudo isso, de ter o respaldo das pessoas e dedicar uma vida. Isso, se Deus quiser, vai ser continuado. Nas redes sociais, muitos amigos e famosos manifestaram solidariedade aos parentes da Dona Carmen. Wesley Safadão e Marrone pediram a Deus conforto para a família. Léo Santana, Léo Magalhães, Michel Teló, a dupla Humberto e Ronaldo, além de Alexandre Pires, manifestaram apoio. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, e a esposa Thelma Cruz emitiram uma nota de pesar lamentando a morte e relembrando a importância das ações solidárias de Carmen. Leonardo postou fotos com a mãe, em uma recebendo um beijo e em outra retribuindo carinho, além de um vídeo de mãe e filho juntinhos. Mãe de oito filhos, Carmen tinha 23 netos e já era tataravó. Nessa foto, ele segura Lucas. Primeiro, tataraneto. O que não faltam são memórias guardadas, inclusive aqui, da Record TV Goiás. Foram várias entrevistas. Nessa, Fred Silveira foi até uma casa que ela tinha em trindade e encheu o bucho com muita comida de vó. Aqui, dieta passava longe. É, cada um é do jeito que é, né? Não tem como mudar. Eu não tenho de jeito nenhum como mudar. Sempre o Leonardo fala, mãe do céu, se ela saiu de Goianapa, mas Goianapa não saiu do senhor de jeito nenhum. Eu falava, pode que isso não. A foto fazendo biscoito já indicava a fartura. A mamãe era uma alegria, né? Cheguei lá na sexta-feira, ela tinha feito pão de queijo, quebrador, um bolinho muito legal também. A mamãe era muito farturenta, né? Todo mundo que na casa dela lá, saiu de lá estofado. A mamãe era desse jeito. Na última entrevista, há 15 dias, falou do orgulho de ver o neto Leandro se formar em odontologia. A senhora está orgulhosa? Quem é eu? Ah, demais, né? Nossa senhora. Isso aqui que eu nem conhecia, nem sabia que tinha, né? De fé. Apareceu. Doutor, né? Carmen Divina da Costa nasceu no dia 19 de outubro de 1935, na Vila Santa Tereza, na época parte do município de Goianápolis. Criou seus filhos costurando, enquanto o marido, Avelino, trabalhava na roça. Enfrentou dois lutos, de Leandro, em 98, e depois do companheiro, em 2015. De uma voz doce e meiga, jeito de aconchego. O bom humor também puxou dela? Ah, sim, com certeza. Ontem, antes dela ter esse súbito aí, eu falei com ela por vídeo, a gente riu muito, 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 muito. Então, foi uma despedida de muita alegria minha e dela. Os nossos sinceros e profundos sentimentos a toda a família, né? Que a gente sabe que essa hora vai chegar, né? Mas a gente nunca está pronto. Eu acho que perder um pai, perder uma mãe é, de fato, uma dor tremenda, uma dor profunda. Então, que Dona Carmen descansa em paz.